Mas, Cintia, você queria o quê? Que o seu pai aceitasse essa situação passivamente? E se você falasse com ele? Ah, eu não. Você que arrumou essa confusão toda sem me consultar e sem me avisar. Olha aqui, Cintia, eu fiquei tão perplexo como todo o resto da família. Ai, tá bom, tá certo. Eu errei. Eu devia ter te pedido ajuda. Mas agora o erro já foi feito, Marcelo. Eu tô precisando do teu apoio. Por favor, é muito sacrifício te pedir pra me ajudar. E por que essa preocupação justo agora? Você viveu a vida inteira longe dessa criança porque você mesma quis. Cintia. Sabe como é que eu me sinto, Cintia? Eu me sinto como um palhaço que você usou pra legalizar essa criança. Ai, pelo amor de Deus, Marcelo, já discutimos isso uma porção de vezes. Eu sei, Cintia, eu sei que nós já discutimos milhões de vezes. Mas acontece que eu não consigo resolver isso dentro de mim. Então resolva. E aí Amém. Dona Cíntia. O que você está fazendo aqui? É que o Tico acordou chorando e chamando pela senhora, pela Dona Linda. Ai, Vitório. Está tudo tão confuso. A senhora vai me desculpar, Dona Cíntia. Mas eu acho que o Tico não sabe bem quem é a mãe dele. Se é a senhora ou se é a Dona Linda. O que eu faço, Vitório? Dona Cíntia, o menino foi criado pela Dona Linda. E é natural que ele pense que ela é a verdadeira mãe dele. Posso fazer uma sugestão? Fala. A Cíntia tem de construir para ele um verdadeiro lar. Um lugar onde ele possa se sentir em casa. Seguro. Amado. Não, não. Não, não. Seguro. Homem do estado. Cadê? 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 Ai, há duas noites eu não consigo dormir por causa de suas confusões e bateções. Cadê Simone? Ai, não aguento mais. Cadê Simone? Cadê Cristiano? Cadê Simone? Ah, olha aqui, sujeitinho. Ela deve estar na casa do pai dela, é claro. Música Calma, calma, já vai. Quem é? Já vai? Nossa! Desculpa como dá, mas a Simone tá indo, tá? E esse é motivo pra me acordar essa hora, seu Cristiano? Só não podia vir amanhã? Não, não podia não. Dá licença. Nossa! Não adianta, Cristiano. Por que não? Simone tá dormindo. Ela não quer ver você. Que que é, hein, seu Chico? Você não merece a mulher que tem. Melhor você esquecer que ela existe. E olha, eu faço um grande favor, tanto pra mim quanto pra ela.